Todo amante da tecnologia que se preze sabe como é difícil desejar um smartphone top de linha aqui no Brasil. Nessa hora, a maioria acaba ficando dividido entre escolher uma marca com qualidade garantida, mas que tem um preço bem elevado, e outra que nem é vendida oficialmente por aqui, mas que você sabe que está recebendo vários elogios e tem preços excelentes. É exatamente esse o caso para quem está na dúvida entre comprar um iPhone 8 Plus por aqui ou apostar na importação de um OnePlus 5. Por esse motivo, a gente resolveu comparar esses dois celulares de ponta para decidir qual dos dois traz mais vantagens para você. No quesito visual, a gente tem dois aparelhos que não trazem nada de muito novo. O iPhone 8 Plus tem exatamente as mesmas dimensões e design geral da sua geração anterior, exceto pelo fato de que a parte traseira agora é em vidro. Isso permite que ele seja compatível com recarga wireless se você já tiver uma base, mas torna o celular mais frágil contra quedas. Por sua vez, o OnePlus traz um visual que também lembra bastante o do iPhone do ano passado, especialmente na parte traseira. Por mais que a tela dele tenha o mesmo tamanho do display do 8 Plus, o chinês tem um corpo um pouco menor e é consideravelmente mais leve. Um dos motivos para essa diferença no peso é que o OnePlus não tem vidro na traseira, o que faz ele não ser compatível com a recarga sem fio, mas garante mais resistência. Seja como for, nenhum dos dois aparelhos tem uma cara muito de 2017. Se você quiser um design mais arrojado em um aparelho de uma dessas duas marcas, aí vai ter que ir atrás do iPhone X ou do OnePlus 5T. No quesito tela, os dois smartphones vêm com 5 polegadas e meia e resolução Full HD, mas usam tecnologias diferentes no painel. No iPhone, a Apple escolheu manter o IPS LCD, já o OnePlus 5 vem com o painel AMOLED. Normalmente, isso daria vantagens para o chinês em termos de cores e na profundidade dos tons de preto, mas o sistema Retina HD da maçã faz um bom trabalho nesses quesitos e acaba equilibrando a experiência. Aí, como o nível de detalhes e as dimensões são as mesmas, dá para dizer que o empate aqui é completo mesmo. Indo para o desempenho, os dois apresentam resultados dignos de dispositivos top de linha e são bastante comparáveis em poder de fogo e velocidade. O iPhone 8 Plus tem um processador mais avançado, o que garante um pouco mais de capacidade computacional para lidar com os aplicativos que forem lançados no futuro. Por outro lado, as versões com 6 ou 8 GB de RAM do OnePlus 5 junto com o Snapdragon 835 também dão um bom caldo para ele aguentar os aplicativos de jogo que já estão disponíveis hoje e muitos dos que vão sair daqui para frente. Aí, o iPhone pode até levar vantagem, mas não é nada muito grande. Falando do armazenamento, ambos os celulares têm versões básicas com 64 GB sem a possibilidade de expansão com cartão microSD. Além disso, os dois também têm modelos com mais espaço, mas enquanto a variante melhor do iPhone tem 256 GB, o OnePlus 5 chega com no máximo 128 GB. Comparar o Android com a iOS sempre é uma coisa polêmica, porque é algo que vai depender muito do costume com as plataformas e do gosto pessoal de cada um. De um lado, o iPhone 8 Plus traz as melhorias do iOS 11, incluindo a experiência lisa e segura que a Apple vem reforçando há anos para os seus dispositivos. Tem o 3D Touch para alguns detalhes bacanas, a Siri está com uma voz mais natural e a central de controles agora pode ser um pouco personalizada, entre outras coisas. Já o OnePlus 5 chega com o Oxygen OS, que é a versão da fabricante chinesa para o Android 7.1 Nougat. O sistema é bem próximo da versão pura da plataforma da Google, mas inclui várias funções extras de software que conseguem enriquecer a experiência de uso sem fazer o sistema perder agilidade e fluidez. Dá para a gente citar aqui o modo de leitura, o modo especial para games e a personalização do sistema, entre outras coisas. Mesmo com tudo isso, a preferência por um ou pelo outro é muito subjetiva e vai depender mesmo de cada um. Eu mesmo prefiro a praticidade do Android e acho que a modificação do OnePlus é uma das melhores do sistema da Google, mas também não dá para negar que o iOS tem seus méritos sim. Chegando agora nas câmeras, os dois celulares têm sistemas duplos na traseira, com conjuntos de lentes grande-angulares e teleobjetivas, o que garante zoom ótico de duas vezes nos dois aparelhos. No iPhone 8 Plus, os dois sensores têm 12 megapixels, enquanto no OnePlus 5, um deles tem 16 megapixels e o outro vem com 20 megapixels. Mas se você acha que isso quer dizer que o celular da Apple perde na comparação, então calma aí que não é esse o caso não. Os dois aparelhos conseguem fazer fotos simplesmente ótimas em ambientes bem iluminados. O chinês leva uma ligeira vantagem aqui por causa da quantidade maior de megapixels, mas não é como se a diferença fosse fácil de perceber. Já em situações com iluminação mais desafiadora, o jogo vira e o iPhone acaba apresentando resultados melhores, com menos ruído e exposição mais equilibrada entre pontos escuros e iluminados. Os dois aparelhos vêm com a capacidade de desfocar o fundo automaticamente na hora dos retratos, mas em ambos essa função ainda produz resultados esquisitos de vez em quando, fazendo você ter que tentar algumas vezes até ter uma foto realmente bonita. No caso do iPhone 8 Plus, o modo retrato também tem o recurso de iluminação artificial, que é bem legal quando funciona, mas ainda está em beta e dá umas vaciladas de vez em quando. Nos vídeos, os dois conseguem gravar em 4K e tem boa estabilização de imagens, mas o iPhone 8 Plus tem a vantagem de conseguir fazer vídeos nessa resolução a 60fps. E o slow motion do celular da maçã tem mais resolução e uma taxa maior de quadros por segundo também. Mas se o iPhone 8 Plus está na frente até aqui, a coisa pode mudar um pouco na câmera frontal. Durante o dia, os dois celulares conseguem fazer selfies muito boas, e a qualidade cai nas imagens noturnas para ambos, mas o resultado acaba saindo um pouco melhor no OnePlus 5, especialmente se você usar a tela como flash. Em todo caso, vale sim ressaltar que a lente da frente do chinês sofre mais com efeito de lens flare do que a do rival. No quesito bateria, ambos os celulares vão aguentar o dia inteiro longe da tomada, mas o OnePlus 5 faz isso com mais facilidade, o que permite que você use o celular por mais tempo antes de ficar sem força. Mesmo assim, os usuários mais intensivos, que passam mais tempo jogando ou fazendo fotos e vídeos, ainda vão precisar dar uma carguinha na tarde em qualquer um deles. Mas mesmo nesse caso, o chinês é mais interessante. E eu digo isso porque por mais que o iPhone 8 Plus seja compatível com a recarga rápida, ele traz um carregador comum na caixa. Aí, a menos que você pague uma boa grana a mais para comprar o carregador rápido da Apple, vai precisar de 3 horas para fazer o celular da maçã e de 0 a 100% de carga. Já o OnePlus 5 vem de fábrica com carregador Dash Charge, que carrega 56% da bateria em meia hora e completa 100% em uma hora e meia. Se tem um ponto em que o OnePlus 5 realmente dá um golpe forte no iPhone, esse ponto é o preço. No site oficial da Apple, o 8 Plus sai por R$ 4.600 em seu modelo de 64GB e R$ 5.400 no de 256GB. Mas se você procurar na internet, dá sim para encontrar o celular da maçã com descontos de uns R$ 500 ou até um pouco mais. Já o OnePlus 5 tem um modelo com 6GB de RAM e 64GB de armazenamento e outro com 8GB de RAM e 128GB de espaço interno. Ele pode ser encontrado em lojas online brasileiras com pronta entrega, mas por lá vai sair por uns R$ 3.750 na versão com mais memória. Esse valor não é muito vantajoso, porque se você procurar em lojas como a Gearbest, vai conseguir encontrar o modelo mais básico do OnePlus 5 por cerca de R$ 1.770 e o mais completo por uns R$ 1.920. Considerando que você pode ter que pagar até 60% de imposto se der muito azar na hora de importar, o OnePlus 5 de 64GB pode acabar saindo por cerca de R$ 2.832 e o de 128GB pode ficar mais perto de uns R$ 3.072. Mas o mais provável é que a taxa fique perto de uns R$ 200, então os preços finais devem girar respectivamente em torno de uns R$ 1.970 e R$ 2.120. Aí, mesmo se você der muito azar e pegar o pior dos casos, o celular chinês ainda vai custar uns R$ 1.000 a menos do que o iPhone 8 Plus, o que é uma diferença difícil de ignorar. O único ponto que pode equilibrar um pouco as coisas é que como a OnePlus não atua oficialmente no Brasil, você não vai ter a ajuda de uma assistência técnica oficial se tiver problemas com o celular. Pelo menos, as lojas online aceitam a devolução do aparelho se ele vier com defeito de fábrica, desde que você não perca o prazo. Mas e aí, o que você achou do iPhone 8 Plus e do OnePlus 5? Deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Tá querendo comprar um dos dois ou outro modelo que eu citei aqui? Então dá uma olhada nos links que a gente separou na descrição. Aproveita pra mandar aquele like esperto, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ficar sempre por dentro das novidades do mundo da tecnologia. Hoje eu vou ficando nessa, um abraço e até a próxima!